do youtube beleza bom espero que sim meu nome é lucas do nascimento segue a demonstração de como vai espero você desativar a vozinha chata do teu telefone é a voz do google talkback você não ouviu errado você não escutou errado é desativar aquela vozinha chata no google talkback é para desativar o talkback mesmo tá vamos já vamos nas configuração perfeito entramos aqui nas configurações agora vamos procurar por acessibilidade mais configurações de conexão a parte pública privacidade acessibilidade entramos aqui não ligar para botão tocar duas vezes para ativar perfeito agora vamos já entramos aqui agora vamos na opção ligada vamos desativar a vozinha pronto o talkback está desativado pronto cadê aquela vozinha que só fica te irritando e você não consegue mexer no seu celular de jeito nenhum já foi porque você desativou o talkback ok é um leitor de tela per deficiente visual qualquer ação que você for executar o negócio dele para você e para entrar em um item você tem que dar dois toques sobre ele ok assista ao vídeo do canal acessibilidade android que vai falar um um pouco sobre o Talkback no Android e vocês vão perceber um pouquinho do que eu estou falando, ok? Bom, era isso, espero que vocês gostaram, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo, tchau!